Boa tarde galera, beleza? Tamo indo aqui pra Maringá Saindo de Londrina Tá esse parceiro nosso aqui Tamo em 5 motos X-Head 750 CB1000 Fireblade MT-09 XJ6 Xoxota 6 É nóis Que começa os acelerados XJ6 Vamos passar todo mundo Vamos passar para a esquerda Logo a frente Vamos passar para a direita Vai Vai que não vai voltar Vai chupado Vai caralho Vai pegar hein Já estou 228 que não pega 228 que não pega viu velho Vai XJ vai Vai moto Vai chupado Vai chupado Eita Os cara freio com o carro Vai passar aqui hein O que é isso? Mas eu não quero queira! Eu não quero queira! Que isso quer queira! Eu não quero queira! O que é isso? O que é isso? Modulação, parceiro? Se eu não vou ver você Chegou a hora Não, oito minutos ainda Posto da polícia ali na frente Vamos quietinho Cabo, velho XJ não, tio Olha o que que é carro, velho Esse cara aprende, o dono nunca mais busca Parece um cemitério de automóvel A terra é aquela ali, doido Aí é foda aí, mano É um cemitério de automóvel É um cemitério de automóvel E o que é um cemitério? É um cemitério de automóvel Há um cemitério Vai ficar com isso E aí Se inscreve, deixa aquele like Compartilha aí com seus amigos Mostra que o XJ6 também é nosso Pra tomar uma pausa pra você tocar o bagulho e andar mesmo, entendeu? Isso aí galera Olha o grau, olha o grau Vai puxar, vai puxar, tá vendo? Ah, piadinho É isso aí galera, vou terminar o vídeo com o desafio Muito obrigado mesmo a todo mundo que está acompanhando É nóis, hein? Fui! Tchau